Música Presidente, a Prefeitura, né, veja bem, temos o Conselho do Demando, Comparte, Conturo, né, e da Cultura. Eu sei se os quatro conselhos trabalhados dentro do município funcionando seria uma bênção, seria, e são pessoas que não são remuneradas, mas gostam do trabalho, né, gostam do trabalho, se dedica, né, o que está fazendo hoje, né, até falei com o Berício e um pouquinho com a a Prefeitura, que não deu para conversar muito, que já passou da hora de fazer o trabalho lá do, a renovação do governo, né, que ela justificou, né, porque se a Prefeitura é preciso dar vida aos conselhos, colocar neles os melhores quadros políticos e as mais fortes entidades sociais, estabelecer uma agenda de diálogo, né, porque aqui eu tenho a renovação aqui, porque quando eu entrei para o deputado, eu vou dar os conselhos, era por zap zap, sabe, não tinha mania de entregar o o o convite, porque quando eu entrego o convite com a pauta, 48 horas antes, tem jeito de você se preparar para aquela reunião, né, você não pode chegar lá, cair de paraquedro e querer discutir o assunto, você não 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 está a par dele. E uma outra coisa que eu tenho que falar aqui também, porque nós não estamos aqui só para criticar, não, nós estamos aqui também para dar os parabéns para quem merece, né, é uma coisa diferente, que até temos dois vereadores aqui da parte do esporte, né, que trabalham, o Vantuiu e o Aluísio, também que fez parte disso, a Câmara também passada fez parte disso, no no ranking, né, que o vereador, quando ele pede informação, é porque ele precisa de estar estudando para estar passando para a comunidade que a gente está no colgado. E as informações até para você tapar, né, e para fiscalizar os acontecimentos. Olha, o Departamento de Esporte nosso ano passado recebeu quase 100 mil, esse ano, já em outubro, porque o trabalho do Departamento de Esporte não está tão bom, que até agora já recebeu 119 mil reais pelo trabalho do Departamento de Esporte correr, fotografar, registrar, porque é um trabalho chato, eu sei que o Léo e a França passam nessa parte, mas tem que dar os parabéns para eles, né, porque o dinheiro, a competência deles, do trabalho deles, são funcionários nota 10, porque aumentou o ICM esportivo, né, é sinal que o Departamento está trabalhando bem, está trabalhando muito bem, né, e na raça, só que eu tenho uma outra notícia meio chata, por exemplo, com faixa, todo mundo tem quebra a cabeça, é o vereador nosso, o Ibelex, já pediu para a prefeita para trocar banco de praça, já pediu corrimão para a escada ali da da pedra do senhor Zouto Médio lá atrás, tem que fazer os preenchimentos das lacunas lá da igreja de pedra, né, aí fala que não tem dinheiro, tem dinheiro sim, já vem 90, é, 91 mil, até agora, o patrimônio histórico, aonde que está esse dinheiro? Eu não sei, porque lá no Parque Antônio Rosa está daquela situação, pracas, são os motoqueiros, são os guias, são os comércios que fazem esse trabalho, e o trabalho do Convache? Cadê o conselho do Convache? Que olha em torno da praça? Contém, ele estava de novo na praça, não paga nada, fica exposto aquilo lá, dessa vez eles devem tirar de cima das carreiras de roda, igual eu sou amigo de uma perita, que faz esse trabalho de pontuação para o município, daí ele brincou comigo, falou, vereador, se der bobeira, se a prefeitura fizer o trabalho de apontar no final do ano, se o contêner estiver lá, vamos tomar ele de uma vez, pelo patrimônio histórico, brincando, já com a minha cara, porque se eu vou no departamento de turismo, olha você ver como é que é, eu vou no departamento de turismo, ele fala, não, vereador, você está certo, lá não pode colocar, vou na outra menina que vai trabalhar na cultura, não, vereador, você está certo, quem deixou colocar? aí é 12,40, confaste, aí fica lá, mês, no outro mês, no outro mês, é coisas provisórias, que estão colocadas no tombamento em torno da praça nossa aqui, da matriz, ou lá de greve do Rosário, aí não tem o parecer de nenhum conselheiro confaste, fazendo, pôr para casa legislativa, reclamando, não, não pode colocar esse conselho aqui mais, se não paga, daí ainda gasta energia elétrica, polui, põe em cima de vagas de cadernante, esse conselho não existe, porque eu não consigo ficar tendo essas agressões e ficar quieto, então tem jeito de a gente fiscalizar assim de longe, né, porque o confaste tem que mexer assim, é atribuição dele, eu estava estudando a lei da 2,40, então todo evento tem contêiner na praça, está errado isso aí, e eu vou, na próxima reunião eu vou pedir esclarecimento, porque isso não passa para a gente, deliberou, pegou licença para o confaste para colocar lá, está pagando, né, então eu vou pedir, e uma outra coisa também, o departamento de turismo, o departamento de turismo nosso, o esporte fez assim, no grafo, a cidade, a cidade nossa não é turística, todo mundo sabe, o do turismo está assim, carinho, por quê? Isso eu não preciso falar que o trabalho deles não está sendo eficiente, a fundação João Pinheiro não mostra trabalho, porque não faz projeto, porque não investe na cidade, porque o departamento de turismo nosso está está precisando ser mais criativo, por quê? O parque nosso está largado, as cachoeiras, quando vai fazer trabalho de trilha, ou fazer algum outro trabalho, não aparece ninguém no departamento de turismo, então o turismo não é só deliberar para shows lá no centro de evento, não, o turismo nosso tem a pedra aqui do senhor São Tomé, não tem uma praca lá, pode olhar lá, eu já estou até precisando fazer um exame de vista, não tem uma praca lá contando a história, que é onde começou tudo ali, não tem a praca, não tem corrimão, aí o secretário de turismo, eu pergunto, está fazendo o quê? Deliberando o show? E as cachoeiras, os pontos turísticos nossos, os ICM nossos, então tem que colocar gente, não é com diploma não, para trabalhar dentro da cadeira não, o prefeito tem que ser humilde nesse ponto, já que é cargo de confiança e dar oportunidade para todo mundo abrir, quem quer participar para trabalhar de chefe de turismo nosso aqui, quem apresentar o melhor projeto no município, que for viável, que for compartilho, que tem que trabalhar, então, está abandonado as cachoeiras, ônibus, cadê o trabalho do turismo nosso, do contorno e do chefe do secretário de turismo, briga de ônibus para estacionar, ali não pode estacionar, aqui não pode estacionar, nessa rua aqui que vai para a pirâmide, aí todo mundo fala, é trabalho de vereador, é trabalho da polícia, é trabalho dos guardas, não, tem que repartir os trabalhos aqui, cadê o turismo, cadê o confracho para ajudar, trazendo projeto, cobrando, não tem, então, tem que ter pessoas que botam a mão na massa, que trabalhem, para aumentar o ICN nosso, que está caindo do turismo, e eu não vejo projeto do turismo, não podia pintar aquelas verdades nossas, colocar uma traca ali, ajudar a organizar, quando o ônibus entra ali dentro da cidade, então, está virando uma coisa assim, é deliberar no evento, de massas, não é isso, e não esqueceu das nossas águas, das nossas grutas, que o turista tem aqui para ver essas coisas, dormir sossegado, tranquilo, então, não está tendo trabalho do departamento de turismo, está feia a coisa, porque ninguém olha nada, aí começa a tacar a culpa, o governador Leandro, que já também recebeu essa cobrança, lá no velho de noiva, de carros, tem conflito de trânsito lá, ônibus, caminhão, aí é a culpa do vereador, é a culpa do prefeito, é a culpa da polícia, não, cadê o departamento de turismo, interagindo, trabalhando junto com a gente, né, eu vou lá, pegar a informação com ele, no outro dia o empresário já está sabendo a mesma informação que eu estou indo lá no departamento dele, não, aqui a gente tem que ser profissional, eu vou lá pegar documento, não me dá, eu tenho que voltar aqui na Câmara, a nossa secretária escrever, eu dou a hora ao nosso assessor para ele pegar, decidi perder um documento meu, vieram aqui na Câmara, eu estava ali, eu falei, o trabalho é uma coisa pública, pode levar, ele falou que a prefeita tinha perdido, ele falou, pode levar, está aqui, porque ele trabalha com um segredo aqui, então está muito ruim, o presidente, o departamento de turismo nosso, do CONFAX, porque esse dinheiro do CONFAX tem que ser repetido no patrimônio histórico nosso, ela pode gastar 50% desse dinheiro, o outro não, e eu vou cobrar esse dinheiro, estou desde o começo do ano aqui, mas eu estou só juntando documentação, juntando documentação, depois o reclama, que eu já ouvi, o vereador é fraco, o vereador é sozinho, o vereador não vale nada, beleza, concordo com tudo, depois não chora não, que eu estou trabalhando e não estou brincando aqui, então, parabéns ao secretário do esporte, CONFAX tem que melhorar, turismo, muito aquém do que a cidade nossa merece, e tem que fazer trabalho sim, na APA, no Parque Antônio Rosa, isso é Departamento do Turismo, não é de vereador não, que às vezes a gente fica sofrendo cobranças e a gente tem que repartir, porque se tem um conselho, o conselho é para ajudar o município, não travar os trabalhos nossos, e essa é a minha fala que eu queria esplanar aqui nessa tribuna aqui, presidente, muito obrigado. Pela ordem, presidente, boa noite, demais vereadores, boa noite, comunidade de Santo Amé, e internautas que estão nos assistindo. Eu quero falar com o colega, companheiro Adriano, questão da colocação do container na praça. Teve ata, teve nome do confaste e foi autorizado a colocação do container obedecendo as vagas da cadeira, certo? Uma vez que, na praça, tem carro de guias, tem cadeiras, tem plantas, tem barraca, então na praça não poderia estar colocando nada. Outra coisa, a colocação do container como próprio pelas palavras do vereador Adriano é provisória. Ele chegou na quinta-feira e foi retirado segunda-feira cedo ou domingo à tarde. Segunda-feira cedo eu vi em um caminhão a retirada do container. Então, se vai cobrar do container, haveria de cobrar de todos os usuários da praça. e não foi no copo de ninguém. Tem uma resolução do promotoria pública que se reveja esse caso da praça na bola de ovinhos. Quanto na colocação de cadeiras, estacionamento, colocação de barraca de ferrante e próprio colocação dos guias, dos carros guias que usam e utilizam da praça. então o container foi colocado sim lá contra a relação do composto. Não foi colocado aleatoriamente porque vontade do promotor de eventos de alguém de uma ou de outra pessoa. Se queria esclarecer a colocação, eu não estou contente. Tudo bem, companheiro. Você está me passando a informação, né? Desse trabalho aí. dessa vez teve, né? E da outra? E da outra? E da outra? Companheiro colega Adriano, eu estou respondendo no CONFAST dessa pra cá. As outras, aí você é bom que procura saber do CONFAST antigo. Eu te respondo da minha presença do CONFAST da última reunião, grande encontro que colocou ali e colocou na vaga de cadeirante e nessa agora fizendo reunião com a ata para que fosse colocado nesse ponto que é onde estava colocado. Então, eu respondo no meu mandato de presidente do CONFAST. Então, você está falando aí, né? Já de como presidente do CONFAST, né? Não como vereador. Está me respondendo assim. O que eu acho muito engraçado, companheiro, vereador, que teve outros vereadores na legislatura do ASAD que esse assunto que você está abordando aqui de mesas e cadeiras na rua já está lá na MP. Já está bagunçado. Então, se já está bagunçado, vamos bagunçar mais? Com mais uma poluição ali dentro do tombamento nosso? E é cobrado alguma coisa ali daquele contêiner? Não foi cobrado, fica cobrado o contêiner e tem que roubar todo mundo que utiliza a praça. É. A minha matéria é o contêiner. Porque eu conheço trabalho de vereadores aqui da legislatura passada que desceu esse trabalho e esse trabalho eu estou sabendo que essa semana mais do final de semana eu vou ficar sabendo mesas e cadeiras na rua. O meu trabalho é do contêiner porque eu fiquei indignado por ter deliberações de conselho dentro do município nosso e de não olhar a vaga do cadeirante. É uma falta de respeito com as pessoas que vêm visitar a nossa cidade. E ainda de graça o presidente aquele contêiner ali na praça sendo que o promotor de evento alugou o centro de eventos. Qual que é a justificativa dele colocar o contêiner aqui na praça? Tem muita coisa para a gente ver isso aí nessa parte porque o companheiro falou ali e ele está certo provisoriamente a lei fala que pode colocar sim mas está vindo o ano inteiro está vindo o ano inteiro então se está ruim se está errado e ainda tem pessoas que estão deliberando reunião para poluir mais o visual nosso não faça-me o favor só que isso não vai ficar assim não vai ficar assim porque a gente tem foto o pessoal da praça também tem foto então deliberou a reunião fez o trabalho da licença mas está errado só porque está bagunçado mas não podemos bagunçar mais mas temos que regaçar a marca da camisa e falar está errado não pode colocar porque um eu conheço esse pessoal um vai aproveitando do erro do outro é igual acontece lá no Cantagalo está bagunçado mesmo então vamos para você vai contar uma casa se você chega em uma casa a casa da pessoa está limpa você vai querer limpar o pé para entrar para dentro mas se você entra em uma casa que está bagunçada você não está nem aí você não está preocupado com nada então eu admiro o confracha me admiro o departamento do turismo para fazer essas lambanças em plena praça em cima de cadeirantes ainda e ainda não paga nada ainda vai qualquer um ali colocar uma mesa ali tem que pagar está errada essa deliberação só que não vai ficar assim eu vou tomar minhas providências que graças a Deus eu sou estudioso tenho peritos que estão me ajudando nessa parte aí também sabe muita coisa para o confracha olhar aí não mexe porque é confrito e a gente tem que mexer assim porque o povo que votou na gente vereador é um serviço muito chato agora eu estou aprendendo isso até o Luiz o vereador avantuiu aqui porque o Ariel a gente fica mais distante e eles falam a gente que tem que ter paciência calma experiência só que eu não consigo nós estamos adquirindo experiência sim é então não dá e isso eu não vou deixar quieto esses conselhos enquanto não arrumar vamos ver quem pode mais eu não sou advogado mas eu estudo as leis e se tiver dentro da lei se tiver de denunciar eu vou denunciar porque eu tenho documentação já porque eu ganho para isso não vou passar a mão na cabeça para as pessoas para ser coisa errada em plena praça tombada pelo patrimônio histórico que vem dinheiro para nós manter essa parte eu não concordo com isso se alguém concordar que parabéns que goste de coisa bagunçada não é isso que eu quero para a minha cidade que eu nasci aqui cresci tomei água de nascente busquei água na cabeça lenha também eu gosto muito desse lugar aqui para me ficar vendo esse descaso do turismo do confaste do Codema eu não falo nada não porque eles estão trabalhando para esperar uma iniciativa de dois executivos só e de graça presidente então esses conselhos estão enganados com essa casa aqui que nós estamos trabalhando sim e aprendi uma coisa também falar menos e agir mais cadeia embaixo do braço e doa e a quem é doer só que eu fico triste porque tem pessoas inocentes dentro do conselho que vai tomar a cacetada infelizmente essa é a parte triste que eu fico olhando e não posso falar nada falar porque nem fazer nada porque ninguém gosta da gente enxerga lá no movimento ninguém quer escutar a verdade então vai tomar a cacetada a cacetada é a cacetada Obrigado.